Como ficar offline somente no WhatsApp? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a permanecer com a sua internet ligada e a sua internet só vai ficar offline para o WhatsApp. Ou seja, você vai poder mexer em todos os aplicativos do seu celular e somente o WhatsApp vai permanecer offline. O primeiro passo é você acessar a Play Store do seu celular que nós vamos ter que baixar um aplicativo. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative aqui o sininho para receber novas notificações. O nome do aplicativo que vamos ter que baixar na Play Store é NetGuard. Baixa e instale esse aplicativo no seu celular. Após você concordar com os termos de uso, assim que você abrir o aplicativo ele vai aparecer para você desta forma aqui. Veja que aqui estão mostrando todos os aplicativos que você tem instalado no seu celular. Aqui vocês vão observar que o aplicativo é bem simples de você estar utilizando. Se liga na explicação. Você pode permitir no verde ou negar no vermelho o acesso à internet, Wi-Fi. Aqui tanto você pode bloquear o WhatsApp para ficar offline como qualquer outro aplicativo que esteja no seu celular. Então continuando, o primeiro ponto é você vir aqui em cima e ligar o aplicativo. Se liga na mensagem. O NetGuard está desativado. Use o interruptor acima para ativá-lo. Então com o seu dedo na tela, clique sobre o botão de ativação. Pronto, agora escolha qual aplicativo você quer que fique offline. No nosso caso, no vídeo de hoje, será o WhatsApp. Então rolando mais para baixo aqui está o meu WhatsApp. Observe que aqui na frente você tem dois símbolos, que é o símbolo do Wi-Fi e o símbolo dos dados móveis. Então clique no símbolo do Wi-Fi e clique no símbolo dos dados móveis. Fazendo isso, tanto quando você estiver com o seu Wi-Fi ligado ou com os dados móveis, a internet não será direcionada para o seu WhatsApp, fazendo com que ele fique offline. Então ali eu já marquei os dados móveis, agora eu vou marcar o Wi-Fi. Observe que assim que você selecionar a opção, automaticamente ele já vai para o toque ali indicando que a partir de agora o seu aplicativo está offline. E caso você queira cancelar, é bem simples. Basta você desativar a função que o seu WhatsApp voltará a funcionar normalmente. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.